Guardiões da Galáxia da Marvel Então, quando a gente estava prestes a sair desse maldito planeta Pântano O Krutark do seu bichinho derruba a nossa nave Que tipo de nome é borboleta? Eu não vejo sentido nessa coisa Eu sou... Eu sei que eu desentupi a válvula, seu tapado O que você ainda está fazendo aqui? Vai ligar o motor, vai Qual é o sistema? Anomalia detectada Eu sou o Krutark O que foi? Está com a seiva no ouvido? Eu disse para ligar o motor Como é que chegou aqui tão rápido? Eu sou o Krutark Como assim estava aqui o tempo todo? Isso é impossível A não ser... Nós temos um intruso Eu sou o Krutark Não, não é minha imaginação imperativa Eu vou provar para você Não fica aí plantado, me ajuda a procurar Ai, não, não é? Eu não sou o Kutark Desculpa Eu sou o Kruton Kutark Prode! Eu disse que era um... Eita, o que fez com o meu amigo, hein? Groot, você tem que me ajudar. Essa coisa fritou o meu pelo. Não foi uma piada, eu juro. Tá legal, Lamaceta, eu vou acabar com a sua raça. Eu sou o bruto. Eu te disse que era real. Eu sou o bruto, eu sou o bruto, eu sou o bruto. Quem sente medo queima o toque do homem coisa. O que foi que disse isso? Eu sou o bruto. Ah, eu não tenho medo de... Ah, vem me pegar, Lamaceta, o ambulante. Eu sou o bruto. O que você tá falando? Essa nave sempre teve assentos ejetores. Já os explosivos? Eu adicionei depois. Eu sou o bruto. Eu sou o bruto. Ah, tá muito engraçado. Quem é que tem uma imaginação fértil agora?